Quando uma pessoa quer ajudar a outra, ela não pede nada em troca. Ela faz porque quer ajudar, porque ela quer servir. Bom, pelo menos deveria ser assim. Esse ditado de dar com uma mão e tira com a outra, isso não existe com Jesus Cristo. Não existe você pagar nada a Ele. Ele só te diz, seja fiel no pouco, que eu te darei muito mais. Por isso eu quero dizer pra você, meu irmão, hoje, que a cura não tem preço. O milagre não tem preço. Jesus não quer nada. Jesus não quer nada em troca. A única coisa que Ele quer é o seu amor, é o seu coração. Reconheça que sem Ele você não é nada. Até porque Jesus não te cobra absolutamente nada. Eu quero te convidar hoje, hoje é o dia de você gritar assim, Jesus, tem compaixão de mim. Porque eu estou com meu coração cheio de pecado, de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de ambição, de ganância, de inveja. Hoje, abra o íntimo do seu coração e grite, Mestre, Jesus, tem compaixão de mim. Porque eu não sei mais o que fazer com esta violência, com a desobediência, com a dor, com a doença, com a depressão. Eu não sei mais o que eu faço com isso que está me incomodando. O que você quer que Jesus faça na tua vida? Peça, peça, diga pra Ele, Jesus vê, Ele vê de longe, Ele vê a medida da tua fé. Pare um minuto, converse com Ele e lembre-se, pedi e recebereis. Batei a porta e ela vos será aberta, pois quem pede recebe, quem procura acha. Agora, é preciso agradecer. Tome consciência da vida maravilhosa que você tem. Tendo Jesus Cristo com você, seja sempre, sempre agradecido. Porque Jesus dá as coisas certas na hora certa, no lugar certo e no momento certo. Coragem, levanta-te, Deus está com você.